Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico com um pedaço de você em um E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Amém 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 Obrigado.